Música, coitado dele, é Valdo Cardoso. Toda vez que ele chega, ele diz essa mulher me ama. Pior de tudo é que ele não sabe, que ela nhanha com outro na cama. Pior de tudo é que ele não sabe, que ela nhanha com outro na cama. Contado dele que acreditou, na ingrata da sua mulher. Sempre e quando ele sai de casa, ela dorme lá no cabaré. Sempre e quando ele sai de casa, ela dorme lá no cabaré. Amigo, pare e dê um tempo pra pensar. Chega de besteira, pare de chorar. Mulher se encontra em qualquer lugar. Amigo, eu também já chorei, por amor, já paguei. Se ela não presta, isso eu já sei. Por amor, assim, eu também já chorei. Se ela não presta, isso eu já sei. Por amor, assim, eu também já paguei. Olá galerinhas, sejam todos muito bem vindos ao meu canal mais uma vez. Como sempre, agradecendo primeiramente a Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado. Agradecendo a todos vocês inscritos no meu canal. Meu, muito obrigado. Deus abençoe sempre cada um de vocês. Aos novatos que estão chegando agora, sejam todos muito bem vindos também. Que Deus abençoe sempre vocês também. Se gostou do conteúdo, já vai se inscrevendo no canal. Ativando o sininho pra receber notificações do YouTube sempre que eu postar, tá bom? Uma forma de você já estar me ajudando aí, contribuindo com o meu canal aí. Deixando o like, tá bom? Compartilhando aí, divulgando aí o máximo que vocês puderem aí. Divulguem esse canal aí. Divulguem esse conteúdo aí nas suas redes sociais aí. Compartilhem com seus amigos. Pra que outras pessoas venham a conhecer o meu trabalho. Venham a conhecer o meu canal. E tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso que vocês estão tendo. Conteúdo bem simplificado e de fácil entendimento. Então galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui a música... Coitado dele. É... Évaldo Cardoso. Tá bom? Antes que eu me esqueça, eu tô usando aqui um ritmo de calypso. O tempo tá 150 BPM. O timbre que eu tô usando é um Bic Bande Brás. Tá bom? Eu vou passar a sequência aqui pra vocês aqui. Depois eu passo o solo. É o que eu peguei, tá bom? Peguei de ouvido. Foi o que eu identifiquei. Apenas duas notas. Essa aqui é uma colher de chá, tá bom? Então vamos lá. Fá maior. Toda vez que ele chega. Dó maior. Ele diz essa mulher me ama. Fá maior. Pior de tudo é que ele não sabe. Dó maior. Que ela enganha com outro na cama. Fá maior. Pior de tudo é que ele não sabe. Dó maior. Que ela enganha com outro na cama. Fá maior. Coitado dele que acreditou. Dó maior. Na ingrata da sua mulher. Fá maior. Toda vez. Sempre quando ele sai de casa. Dó maior. Ela dorme lá no cabaré. Fá maior. Sempre quando ele sai de casa. Dó maior. Ela dorme lá no cabaré. Fá maior. Agora, Dó maior. Amigo, pare e tem o tempo pra pensar. Fá maior. Chega de besteira, pare de chorar. Dó maior. Mulher se encontra em qualquer lugar. Fá maior. Amigo, Dó maior. Eu já chorei por amor. Já paguei. Fá maior. Se ela não presta, isso eu já sei. Dó maior. Por amor a si, eu também já chorei. Fá maior. Se ela não presta, isso eu já sei. Dó maior. Por amor a si, eu também já chorei. Fá maior. Então, galera, é só isso, tá bom? Vocês colocam o vídeo no moduleto. Ou então vocês voltam que vocês vão ver quais são as teclas que eu estou falando, as notas que eu estou falando e pressionando, tá bom? Então é isso aqui, a sequência da música é essa aqui. Fá maior e Dó maior, tá bom? Antes de passar para o solo, eu vou falar para vocês aqui sobre inversão de acordes. Aqui, galera, geralmente eu falo inversão de acordes visando o público iniciante, tá bom? Então aqui, eu estou fazendo aqui o Dó maior, tá no formato primário. Tecla de Dó, tecla de Mi, tecla de Sol. Já o Fá maior, eu estou fazendo ele invertido aqui, ó. Tecla de Dó, tecla de Fá e tecla de Lá. É o mesmo Fá aqui, ó. Fá, Lá e Dó. A mesma coisa aqui, ó. Fá, Lá e o Dó. Tá bom? Mas enfim, esse é o Fá maior invertido. Tecla de Dó, tecla de Fá e tecla de Lá. Esse é o Lá maior. É o Fá maior. Tecla de Dó, tecla de Fá e tecla de Lá. Esse é o Fá maior. E o Dó maior no formato primário. Dó, Mi e Sol. Tá bom? Então é isso. Agora eu vou passar para vocês aqui o Sol, tá bom? Como eu já falei, estou usando aqui o ritmo de Calypso. O tempo está em 159. O tempo está em 159. Ritmo de Calypso, o tempo está em 159. O timbre que eu estou usando é um Big Band Brass. Agora eu vou passar para vocês aqui o Sol. Vamos lá, fazendo o Fá maior, na mão esquerda, as notas que eu falei na mão esquerda. Na mão direita você vai fazer aqui, olha. Fá maior. Dó maior. Fá maior. Fá maior. Fá maior. Fá maior. Dó maior. Fá maior. Fá maior. Fá maior. Fá maior. Fá maior. Fá maior Dó maior Fá maior Dó maior Fá maior Dó maior Fá maior Dó maior Vou fazer mais uma vez aqui para finalizar o vídeo, tá? Qualquer coisa vocês colocam o vídeo no modo lento ou vocês voltam o vídeo e vocês vão ver, tá bom? Quais são as teclas que eu estou falando e que eu estou pressionando. Mas vamos lá, vou fazer uma última vez aqui, tá bom? Só com o dedo aqui, vamos lá, Fá maior Dó maior Fá maior Ainda em Fá maior Dó maior Fá maior Dó maior Fá maior Ainda em Fá maior Dó maior Fá maior Dó maior Tá bom? Quando fizer no tempo correto, vai ficar assim, Dó maior Fá maior Dó maior Fá maior Fá maior Dó maior Fá maior Dó maior, Dó maior, Dó maior, Dó maior, fazer mais uma vez sem o ritmo e depois eu coloco o ritmo, vai ficar assim. Vamos ao dar o ritmo. Música Música